Meu nome é Moloji, feiticeiro da Quimbanda Maleia. O assunto é breve. Olha, é muito comum agora adotar o termo Tata, que era muito usado para sacerdote do candomblé de Angola e agora se apropriaram desse termo para ser Tata também da Quimbanda. Bom, para começar, não existe Tata em Quimbanda, porque Tata significa pai, entendeu? E não existe pai na Quimbanda, existe apenas mestre, mais nada. A pessoa não é babalorixá de Quimbanda, não é pai de Quimbanda, não é nada de Quimbanda, ou é mestre ou não é nada. Outra coisa também que é muito importante as pessoas saberem é que diversos vídeos rolam que a pessoa fala sobre Quimbanda como se fosse uma autoridade no assunto, quando na verdade não sabemos nem a origem, quem foi iniciado, quanto tempo tem de iniciado. Então as pessoas precisam fazer uma peneiragem antes de engolir o que a pessoa enfia goela abaixo. Bom dia. Bom dia. Bom dia.